Os amigos da torcida eu não falava que fazia teatro, porque eu pegava meio mal e tal. No jiu-jitsu eu também não falava que fazia teatro e nem que era da torcida, porque o meu professor ia me esculhambar, que falava, pô, torcida organizada, não sei o quê. E no teatro, porra, eu não falava nem de jiu-jitsu, nem de torcida organizada. Então, eu tinha três galeras que, como ter três famílias. Você que tá acompanhando a gente aqui, frequentava torcida organizada do Flamengo, né? Isso, a raça. E aí, chegou um determinado momento, o jiu-jitsu começou a ficar muito importante na minha vida e a torcida virou um negócio meio, entre aspas, babaca, porque tinha muita confusão e tal, e eu me afastei. E aí, eu comecei a conciliar o jiu-jitsu com o teatro, o jiu-jitsu com o teatro, eu enchia um pouco o saco do jiu-jitsu, porque eu treinava muito, competia, tinha patrocínio e tal. E aí, fiquei só no teatro. Isso o quê? Quantos anos? Isso foi em 2002, assim. Aí, em 2003, eu entrei pra oficina de atores da Globo. E em 2004, eu fiz a minha primeira novela, que foi uma participação numa novela chamada da começar de novo, eu fazia o Marcos Paulo, falecido, jovem, né? Em flashback. Tirosa, quem queria te dar um beijo era eu, porque você é menina mais linda desse mundo. E aí, em 2005, eu entrei na Malhação. Diz o que te fez mudar de ideia. Aí foi um personagem que me deu mais... Malhação é uma grande escola, né? A Malhação, é. A Malhação é o que te dá horas de voo, assim, né? Eu acompanho, porque eu sou noveleiro, né? E quando a gente tá morando fora, aí todas elas a gente vê, né? É, Globo Internacional. É, Globo Internacional. Aí vai da Malhação até a última, né? É, eu escuto isso de muito jogador que a gente acaba conhecendo. Conhecei isso com o Tardelli também. Ele falou que lá na China eles assistem muita novela. Na minha época de Japão é diferente. A gente... Meu sogro gravava fitas e aí durante a semana toda aí chegava lá, aquele videocassete e tal com a fita toda aí. Ele mandava via Sedex pelo correio? Mandava via Sedex pelo correio. Que loucura. Então levava uma semana. Aí tinha as escolinhas do professor Raimundo. Quem foi o Charles Chaplin? O Impostor. Jogo do Flamengo. O programa bem vinha tudo. Aí a gente ficava aguentando até chegar à próxima arremessa, né? Hoje em dia você vê como mudou. Eu tava em Amsterdã com meu pai, de férias. A gente tava no hotel. E a gente zapeando na televisão, a gente pegou o Flamengo e Nova Iguaçu, do estadual. Pega lá. Passando lá. E você às vezes leva tempo quando tem um personagem assim de se desligar dele? O que eu gosto de fazer, por exemplo, eu fazia um personagem que era da Moca em São Paulo. Deixa ela falar. Isso aqui não é nada. É uma coitada. Você não. Uma mulher de posição. Então eu, antes de ir pro trabalho, eu ia no carro ouvindo Racionais MCs pra entrar um pouco naquele universo ali. Até pra pegar a música do Sutaque. Aí é o curso, né? É o curso. Tá fazendo o curso. Agora, quando eu saio do trabalho, invariavelmente eu vou no carro lamentando as coisas que eu deixei de fazer, uma deixa que eu deixei de ter. As coisinhas, assim... Se corrigindo, né? Tentando se corrigir. Imagino que talvez o jogador de futebol também sinta isso quando sai do ônibus, indo embora do estádio, pensando e lembrando o jogo. Ah, lógico. Sem dúvida. Eu gostava de ver os jogos por causa disso. Do aspecto, as nossas profissões são parecidas aí. Bem parecidas, exatamente. Eu acho que me deu bem com isso. Duas paixões populares, né? O futebol, a novela. A gente já jogou junto. Eu sei que a gente jogou. A gente bateu uma bola na despedida da seleção dos artistas pra Soti, lá na Rússia. Jogou o time deles contra um combinadinho que você jogou também. Foi. E a gente fez uma tabela, só que eu chutei por cima. Partiu, bateu, acabou! Agora jogamos contra lá no Engenhão, né? Eu vi que você deu uma colher de chá pra mim lá, né? Porque você ficou lá. Foi pro outro lado e tal. Não ousaria. Agora, quando o Nicola Ciri entrou, eu já fiquei com medo. Botaram ele pra jogar lá. Falei, bicho, não pode dar carrinho no Zinho. Não faz isso. Eles botaram ele lá pra lateral esquerda. Ele ficou louco da vida. Eu fiquei com medo, porque ele é um pouco... Ele chega italiano, né? É italiano. Chega duro. Campeonato Mundial de futebol. Você jogou dois, né? Não, eu joguei um. O outro eu não pude ir. Eu não fiz que nem o Loreto, que foi pedir pra você gravar um... Ah, pra... Márcio Killing, né? Pô, eles pediram, né? Pô, eu virei. Porra, Zico, grava pra mim aqui. Pede autorização pro diretor aqui da novela. Por favor, libera o cara só 12 dias. Porra, tu deu mole. Dei mole, deu mole. Podia ter pedido também, né? Mas no que eu fui, a gente foi campeão. Foi maravilhoso. Mas você gosta, por exemplo, assim, quando eu pô, pego novela, vou ficar só na novela, porque não dá. Então... Olha, eu ainda não fui testado, assim, pra ser sincero. Agora eu tô fazendo uma série com o Leandro Hassum na Globo, chamada Cara do Pai. Eu fiz uma série agora pro GNT, Edifício Paraíso. Que é da Fernanda Young, muito legal. E... Tô na produção de um longa-metragem. E tô começando uma situação de teatro também. Então, assim, as coisas não tão conflitando. E graças a Deus nunca conflitaram muito. Sempre deu pra administrar. Mas eu vejo colegas, assim, que... Saem do Projac, vão pro aeroporto, gravam uma... Vai filmar em São Paulo, voltam no dia seguinte de manhã pra gravar cena aqui. E depois tem que ir pro teatro fazer cena. Eu, acho... Isso meio desumano. Eu não saberia, talvez. É. Mas ocasião, né? Vai fazendo ladrão. Aparece a oportunidade, né? Você tem que fazer. Você tem que fazer. É isso aí. Tem que fazer. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta não é só minha, não. É sua também, que tá acompanhando aqui. Thiago Rodrigues, um prazer grande estar recebendo ele aqui. Queria saber se aquela comida que vocês comem lá é uma comida de verdade boa ou é de brincadeirinha? Me diga aí, que gosto tem? A comida o quê? Em cena? Em cena? Claro. A comida é boa. É top 10? Quando tem cena de jantar, café da manhã, essas coisas... Eu já vou logo no contra-regra no começo do dia, antes de começar, porque ele é o cara que prepara as mesas. Eu já falo, café da manhã, o que que temos aí? Ele fala, ó, tem bolinho aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem pãozinho com manteiga, tem cafezinho com leite. E é a Vera. O pessoal come mesmo. Eu sou um dos atores que realmente come a cena. Eu gosto de uma comidinha de cena. E quando tem um macarrãozinho... Como? É? Manda brasa. Manda brasa. Filézinho. Como? Feijão com arroz. Agora, salada eles erram. Salada eles botam sempre um negocinho meio mais um fakezinho, entendeu? Ah, é? Bota duas folhinhas, não sei o quê, um tomatinho velho, não sei o quê. Aí o cara... Já teve gente achando que era verdadeiro. O que eu já vi foi... A gente tomou um baita esporro que botaram um bolo na cena, a cena tinha maior galera na cena e... Num ensaio comeram o bolo todo. Aí o contra-rega, o diretor, bota um bolo aí. Ele falou, já botei, não tenho outro. Ficou sem bolo. Aí ele foi no estúdio do vizinho lá, pegou um de docinho lá pra... E o futebol, como que entra nisso? Depois da... Da saída lá da... Da raça. Não, não. Pô, eu era... Assim, eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Quando eu entrei pra torcida, assim, eu fiquei muito fissurado, assim, com essa coisa de jogo, bandeira, eu era muito viciado nisso. Mas de frequentar mesmo? Frequentar. Maraca. Frequentar todo jogo. Bambu. Todo jogo. Colaria. Só que aí uma hora você também, você vê que não precisa estar ali no meio da torcida organizada. Ali é um... Você chegou aí nesses lugares, assim, depois de já ser conhecido na Globo, não? Na raça, não. Não. Filho pequeno, não tem problema. É, agora então, né? Mas é isso. Tem que fazer o filhote gostar pra... Seguiu o caminho do pai. Ele agora tá fazendo uns sete anos, ele tá começando a se ligar mais em futebol. Ele já... É o primeiro ano dele que ele tá começando a prestar mais atenção em futebol. Eu nasci em 80, ele nasceu em 2009. Então a gente nasceu em anos que o Flamengo... Que o Flamengo vai campeão. Ano que nasce alguém lá em casa, o Flamengo é campeão. Cara, que bom, que bom estar aqui com você. Pô, que bom de um bom. Tá, obrigado, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você é um fera aí nas redes sociais, vai nos ajudar a alavancar. Com certeza. Que aqui o canal Zico 10 agora, que a gente tá colocando... Amém, pra nós. Tá bom? Se inscreva, compartilhe, participe. Você pode estar um dia aqui sentado com a gente, batendo aquele papo, falando daquilo que te interessa. Um grande abraço. É o Galo. Nosso camisa 10. É, o GMT os cara apertou um pouquinho porque eles gravam ali do lado de casa. Ah, é? É. É o estúdio ali, né? Estúdio ali, cara. E quando meus filhos estão jogando pelada lá, os caras fazem chacria lá em cima. Pô, podia ser pior, né? Pra cornetar, né? Podia ser vizinho do Ronaldinho Gaúcho. Podia ser pior. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Não, o Ronaldinho Gaúcho eu sou um fã dele, é uma brincadeira. Eu também sou. Porra, como jogou bola. Eu também sou. Mas o que vai fazer? Alô, bateria! Olha o nosso camisa 10 aí. É o Galo. Nosso camisa 10. É o Galo. É o Galo. O canal do Zico é 10. É o Galo. É o Galo. Nosso camisa 10. É o Galo. O canal do Zico é 10. Pode se inscrever. Toyota apresenta o Azarado. Xiii, seu vizinho adotou um gato novo? Então você precisa conhecer a pintura expressa Toyota. Um novo serviço que faz pequenos reparos no seu Toyota com toda a qualidade, conveniência e rapidez. Você pode deixar seu carro pra revisão e ele volta novinho em pouquíssimo tempo. Viu só? Pra correções rápidas de riscos e arranhões, conte com a pintura expressa Toyota. Acesse toyota.com.br e saiba mais. Não estou aqui para falar de futebol. Quero falar do Grupo Assim. Carioca como eu. O Grupo Assim possui várias empresas na área da saúde. O Plano Assim Saúde. O Plano Odontológico Dente Sim. Além de hospitais, clínicas, centros médicos, ampla rede credenciada e mais de mil consultórios. Agora, marque um golaço. Traga sua família e sua empresa para o Assim Saúde. Que está lhe esperando de braços abertos. Faça assim. Ligue 21029797.